Quem tem dor na coluna pode tomar pregabalina? Essa é uma dúvida muito frequente que eu sempre vejo aqui nos comentários no meu canal, aqui do YouTube. Então eu resolvi gravar esse vídeo para eu te explicar como é que funciona essa relação entre o uso da pregabalina e a dor de coluna. Então presta atenção nesse vídeo que ele está imperdível. Para quem não me conhece, eu sou o doutor Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 21 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. As pessoas que vivem sentindo dores o tempo todo, constantemente, são pessoas que sofrem bastante. As dores, de modo geral, comprometem completamente a qualidade de vida de uma pessoa. Imagina, você acorda sentindo bastante dores e toda aquela programação que você tinha de trabalho ou de lazer precisa ser refeita. Isso é muito ruim. Inclusive, leva até o paciente a apresentar sintomas de ansiedade. Uma ansiedade que a gente chama de reativa, justamente porque a dor faz com que você tenha muitas incertezas com relação ao seu futuro. Será que eu vou conseguir participar daquele jantar que foi marcado com meus familiares? Será que eu vou conseguir fazer aquela reunião de trabalho importante? Será que eu vou conseguir viajar para conseguir, sei lá, fazer um trabalho que eu preciso fazer? Então, essas incertezas com relação ao futuro geram o medo do fracasso e o medo do fracasso tem relação direta com a ansiedade. Sem contar que existe também o medo do adoecimento, o medo da invalidez, que são outros medos que também podem levar à ansiedade. Existe uma relação entre as pessoas que sentem dor com as pessoas que têm ansiedade. E as dores na coluna são as dores mais comuns que existem. Mas não são todas essas dores que vão ser tratadas por medicações como, por exemplo, a pregabalina, que tem como indicação a dor neuropática, que eu já te expliquei. Então, presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque eu vou diferenciar para você quais são os casos que você pode utilizar a pregabalina e quais são os casos que você tem que fazer outras abordagens diferentes. Então, papel e lápis na mão aí para anotar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você tem ansiedade e você está ganhando peso, talvez você esteja cometendo os atos alimentares compulsivos ou impulsivos. Eles vêm daqui e não têm relação com a fome física. E aí você precisa aprender a lidar com esses comportamentos. E esses atos alimentares formam o que eu chamo de comportamentos orexígenos, que são os comportamentos que fazem a gente engordar. Para entender melhor sobre tudo isso, eu gravei uma aula especial para você. É grátis. Você pode acessar aqui no link da descrição desse vídeo. E é sobre os instintos, as emoções e o emagrecimento. E eu espero que eu te ajude, espero que você goste. Ou se você preferir, você também pode acessar o meu canal do YouTube e assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento. Então, espero que eu te ajude de alguma forma. Mas vamos ao que interessa. A primeira coisa que você tem que saber é que as principais causas de dor na coluna se relacionam com questões musculoesqueléticas. Ou seja, é aquela dor lombar provocada por fragilidade na sua musculatura. Tem relação com sedentarismo versus a sobrecarga de peso que você leva. Ou seja, se você tem obesidade, você tem um risco maior de ter dor na coluna. Ou se você tem fragilidade muscular. Você não pratica atividade física. Sua musculatura não consegue manter a estabilidade da sua coluna. E isso provoca dor. Eu vou explicar um pouco desse mecanismo. A nossa coluna vertebral é como se fosse uma pilha de moedas. Lembra aquelas moedinhas que a gente tinha? Pois é, você vai colocando uma moeda sobre a outra e isso forma uma pilha. Então, a coluna vertebral tem as vértebras que são como se fossem essas moedinhas. E elas se articulam entre si. Então, a nossa coluna a gente consegue mexer o corpo porque essa pilha de moedinhas se articula entre si. E essa articulação precisa ser harmônica. Porque se uma moedinha ficar batendo na outra, ela vai machucar o osso. Porque elas são feitas de osso. Então, essas moedinhas ficarem batendo uma na outra, vai ficar machucando. E esse machucado vai levar a inflamação e dor. E para manter essa harmonia, para não bater uma na outra, existem mecanismos que o nosso organismo tem. Como, por exemplo, entre cada uma dessas moedinhas existe o que se chama disco intervertebral. Que são como se fossem outras moedinhas diferentes, só que elas são molinhas. São feitas de cartilagem e dão esse conforto quando a gente se movimenta, movimenta a nossa coluna. E aí, se você começa a ter, por exemplo, alterações nesse disco intervertebral, que provocam a batida de uma vértebra na outra, você vai ter dor. Ou se você tem uma musculatura muito frágil, que provoca batida de uma vértebra na outra, você vai ter dor. Ou se você tem, por exemplo, muito peso, você tem obesidade. Aí provoca batida de uma vértebra na outra e vai provocar dor. Ou se você costuma deitar ou sentar em uma postura ruim, principalmente sentar em uma postura que não é adequada, vai bater uma vértebra na outra e vai provocar dor. Então, essa é a principal causa de dor na coluna. Má postura, obesidade, sedentarismo. Mas não é a única. Porque você pode ter dor, por exemplo, nas costas de origem muscular. Então, seus músculos ali sobrecarregados e você está sentindo a dor nas costas, pensa que é a coluna, mas na verdade é algum músculo. Isso também pode acontecer e também tem relação com as mesmas causas. Sobrepeso, obesidade, sedentarismo. E aí, o que é que acontece? Para esse tipo de dor, a pregabalina não é ideal. Para esse tipo de dor, você não vai conseguir um bom resultado utilizando a pregabalina, porque a pregabalina age bem para dores neuropáticas. Esse tipo de dor tem que ser abordada diferente, através do tratamento da causa. Qual é o tratamento da causa? Emagrecer e fortalecer a musculatura. Se você emagrecer e fizer musculação, você vai conseguir melhorar esse tipo de dor. Por outro lado, existem pessoas que têm as chamadas dores por compressão radicular. Isso significa que algumas pessoas têm uma compressão dos nervos que saem da espinha, da medula espinhal que fica dentro da coluna vertebral. E aí, essa compressão provoca dor. Como, por exemplo, as pessoas que têm artrose. Lembra da história de bater uma vértebra na outra? Pois é, você vai batendo uma vértebra na outra a vida toda, aí vai inflamando, e essa inflamação vai provocando calos na sua coluna vertebral. E esses calos vão fazendo com que a sua coluna fique com as vértebras, as moedas cada vez mais deformadas e grossas. E aí, você começa a ter um quadro que a gente chama de artrose. E aí, essa artrose faz com que os buraquinhos por onde saem os nervos da coluna comecem a ficar muito apertados, começam a comprimir os nervos. E aí, você tem a compressão radicular, ou seja, a compressão dos nervos da raiz que sai lá da coluna, dos nervos da coluna. E, para esse tipo de dor, a pregabalina é interessante, porque é uma dor neuropática. Existem outras doenças que também têm um mecanismo parecido. Uma delas, por exemplo, é a espondilite anquilosante, que acomete pessoas jovens, inclusive, e que pode também cursar com esse tipo de alteração de compressão dos nervos e dor. Tumores também na coluna, também pode acontecer esse tipo de mecanismo. Mas o mais comum, de fato, é a artrose, que está relacionada com o sobrepeso e a obesidade ao longo da vida. Quando você vai ficando mais idoso ou mais idosa, você começa a ter esses problemas. Outra doença que também pode levar à dor e que pode ser tratada com a pregabalina é a chamada hérnia de disco. A hérnia de disco é quando o disco é perfisário, que é aquela moedinha molinha que eu expliquei, ele começa a expandir, ele não aguenta, ele tem uma contenção como se fosse uma cinta em volta dele e essa cinta começa a ficar fragilizada por conta de questões também relacionadas à predisposição genética e aí vai abrindo um pouco o disco e ele começa a comprimir os nervos que saem da coluna espial. E aí você utilizar a pregabalina para esses casos também é bem interessante. Pacientes que têm hérnia de disco, podem ser jovens inclusive, a minha esposa uma vez teve uma crise de hérnia de disco e precisam, no momento da crise, manter bastante repouso. Mas o que ajuda o paciente a não ter novas crises é justamente você manter a estabilidade da coluna através do fortalecimento da musculatura e também não permitir que você entre em sobrepeso ou obesidade porque a sobrecarga também aumenta o risco de você ter a chamada extrusão, que é quando esse disco abre, existe uma pequena ruptura nele e ele sai, comprime o nervo que sai lá da coluna vertebral e isso vai provocar bastante dor e algumas vezes até perda de movimentos. Então é uma alteração bem severa que normalmente tira o paciente do trabalho e algumas vezes até demanda cirurgia. Então precisa ter bastante cuidado se você tem o diagnóstico de hérnia de disco, tem que manter aí a musculação e o controle do peso absoluto. Tá vendo? Obesidade mexe com tudo. Se você está com sobrepeso ou obesidade, você tem que emagrecer, inclusive para você não sentir dores. Essas não são as únicas dores provocadas pela obesidade. Existem outras, depois eu vou gravar mais vídeos sobre isso. Mas o importante é que você entenda que se você está acima do peso, você precisa emagrecer. E aqui no meu canal do YouTube existem centenas de vídeos sobre emagrecimento para você aproveitar e começar a mudar de vida. O emagrecimento tem tudo a ver com você desenvolver uma mente forte. E aqui no meu canal também tem muitos vídeos sobre ansiedade, sono reparador, que são questões relacionadas à mente forte. Então aproveita, é tudo grátis, vai assistindo aí. E eu espero, eu tenho certeza, na verdade, que eu vou conseguir te ajudar. Vou deixar aqui mais dois vídeos relacionados a esse assunto. Se você está acima do peso, você precisa emagrecer, então emagreça. Porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E aí E aí E aí